Quintu, 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 quintu Vem, senta na magaseira Agora mais um assim A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe que ela tem 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 A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe que ela tem E sabe que ela tem E sabe que ela vem E sabe que ela tem E sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E lembre-se E lembre-se do seu amigo E não sei dar E não sei dar E como é que eu vou guardar tudo esse amor Eu tenho aqui me falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Vem cá tão perto Vem cá tão perto assim da sua boca E não poder Vem exalar E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só, oi, bora meu patrão na doce, o alvo e bom E entre 6 a 5 que não se dá, prefiro ser, não dá E onde é que eu vou guardar tudo isso é bom, que eu tenho aqui me falar E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar, pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, e justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, já, já, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, com meu peito gritando te amo E quando chega lá em casa, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, com meu peito gritando te amo E quando chega lá em casa, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E quando chega lá em casa, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E quando chega lá em casa, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo E quando chega lá em casa, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo A razão só pô, não tem que ser na cara Pra já pô, 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 tinha antigamente Que pô, joelho, continuadamente Obrigado, pô, pô, obrigado Pô, pô, obrigado pelas palavras Que o senhor me falou Obrigado, pô, pô, obrigado, pô, pô Eu tô me estocando, me sei o culpado, senhor Obrigado, pô, pô, obrigado Pô, pô, obrigado pelas palavras Que o senhor me falou Obrigado, pô, pô, obrigado, pô, pô Eu, joga pra cima aqui O Belo Santander Embalo E pro tocar com a roda Não precisa improvisar O Belo Santander Embalo Só precisa da sanfona pra poeira levantar O Belo Santander Embalo E pro tocar com a roda Não precisa improvisar O Belo Santander Embalo Só precisa da sanfona pra poeira levantar Me escutei o seu conselho Fiz a banca dozeiro Tinha razão, safona, tem que ser Na cara Pra já pô, 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 tico Diga mentira Que pô, rozeiro Tão diretamente Escuti o seu conselho Fiz a banca dozeiro Não tinha razão, safona Tem que ser Na cara Pra já pô, 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 tico Diga mentira Que pô, rozeiro Tão diretamente Obrigado, pô, pô, obrigado Pô, pô, obrigado Pelas palavras que o senhor me falou Obrigado, pô, pô, obrigado Pô, 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 pô Estou estourado Desde a culpa do senhor Ei, ei, ei Ei, ei Por que a dozeiro Cavalo vai ter um começo Com a vaqueta Ei, ei, ei Ei, ei Por que a correntinha Mais uma empolgou Eu sou muito dessa vida Que ninguém me faz mudar Ontem a minha alegria É ver por a rua Pra quem tá com a pesada Estou com a monta-toma Vão vencer pela zé Manda tomar banho de suco Vai vencer pela zé Manda tira gosto com o matão Tem pra roubar Tem pra roubar Perto plenha Pra malas Olha só do som Ei, ei, ei Ei, ei Por que a dozeiro Cavalo vaqueiro Começo pra vaqueta Ei, ei, ei Por que a dozeiro Mais uma empolgou Eu sou muito dessa vida Que ninguém me faz mudar Ontem a minha alegria É ver por a rua Pra quem tá com a pesada Estou com a monta-toma Tem que ser viajada Toma banho de suco Vai vencer viajada Tira gosto com o matão Tem pra roubar Perto plenha Pra malas Olha só do som Tem que ser viajada Tira gosto com o matão Tem que roubar Perto plenha Pra malas Olha só do som Ei, ei, ei Por que a dozeiro Cavalo vaqueiro Começo pra vaqueta Ei, ei, ei Por que a dozeiro Mais ou menos Mas eu não toco com nada Ei, ei, ei Por que a dozeiro Cavalo vaqueiro Começo pra vaqueta Ei, ei, ei Por que a dozeiro Mais ou menos Mas eu não toco com nada Eu não toco com o matão Foi no forró Tava vaqueiro chato Nada Enquanto o mundo Dançando Bole, bole O ré pegou Uma gatinha do lado Aí eu dançando No sol do minutinho E de repente Eu vi um cochichado Tão agarrado No ré E dizia assim Tu tá querida Tu tá gostando Tu quer o ré, né Tu tá doidinha E vem pro ré, vem Tu quer o ré Porque sabe Que é que tem Tu tá querida Tu tá gostando Tu quer o ré, né Pra doidinha E vem pro ré, vem Tu quer o ré Porque sabe Que é que tem Tu quer o ré, vem pro ré Tu tá gostando Tu quer o ré, vem pro ré Porque sabe Tu tá gostando Tu tá gostando, tu tá, tu quer o ré e dá, tu tá notinha, dá, e vem pro ré, vem, vem pro ré, menino Sabe com a produção, pra tocar o forrozão, vamos pro jumento, voltando pro desertão Foi no peito da viagem, o jumento me parou, encontro uma jumentinha querendo baseirar Foi grande a emoção, foi grande a emoção, jumento fazendo amor, eu danço num swingão Foi grande a emoção, foi grande a emoção, jumento fazendo amor, eu danço num swingão Jumento, só fico a produção, pra tocar o forrozão, o louco do jumento, voltando pro meu serpão Foi no peito da viagem, o jumento me parou, encontro uma jumentinha querendo baseirar E-do, 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 e-do Preciso dizer, isso eu quero fazer, um love com você Nós estamos entregui a pensar, isso eu quero fazer, um love com você E só um love, só um love, por favor, amigo você E só um love, só um love, por favor, como é por fazer E só um love, só um love, por favor, amigo você Nós estamos fazendo um love, yeah, yeah Legenda por Sônia Ruberti